Após um fato ocorrido no início da semana, com uma idose de 72 anos no ESF Pedro Antônio de Carvalho e várias manifestações nas redes sociais da população, quanto a ter que madrugar para conseguir uma consulta, o Departamento de Saúde atendeu os apelos e fez um novo planejamento de agendamento de consultas e exames a partir deste mês de setembro. A coordenadora dos ESFs, Sidneya Rosa, comentou que esta nova fase é experimental, mas tudo indica que dará certo. Este novo processo é extensivo a todos os ESFs. Devido às manifestações popular e o público-alvo que queremos atingir, o Departamento de Saúde alterou o agendamento de exames para levar para usuários que fiquem nas filas para aliviar, para agendar o mesmo. Agora, o usuário, após a consulta, ele vai já passar na recepção da sua unidade e já vai estar saindo acolhido. Ou seja, já vai estar com a marcação de exames, já vai ter a data atrás da folhinha do receituário, já vai estar marcado o dia e o horário que ele vai comparecer aos laboratórios. Então, não vai precisar mais, viu, pessoal, pegar fila, ficar madrugando. Isso ainda estamos em fase experimental, né, porque eu estou chegando faz um mês que eu estou assumindo o cargo. Então, nós estamos fazendo em fase experimental. Então, nós estamos chegando a um consenso ainda de estar atendendo 12 consultas. Ou seja, serão seis agendadas, cinco livre demanda e uma emergência. Cada mês eu estou atendendo isso em cada unidade. Isso de manhã e à tarde. Aí o cronograma eu vou estar deixando as unidades para a população. A partir da semana que vem, ele para quarta-feira, ele vai estar disponível em todas as unidades. O cronograma da unidade, o dia que o pediatra vai estar, o dia que o ginecologista vai estar. Porque nós estamos também com atendimento ginecológico em todas as unidades das ESPs, né. Isso é importante se alentar, estamos tratando as gestantes dentro das unidades agora. Então, é até legal, porque o pessoal está gostando muito dessa atitude que a gestão teve, né. A coordenadora do ESF pede a toda a população que qualquer dúvida ou reclamação que encaminhe para a unidade do seu bairro. Foram colocadas em todas as unidades de saúde uma caixinha, né, que eu vou estar recolhendo todo dia de sexta-feira. Vou estar passando as unidades, recolhendo essa caixinha para sugestões e reclamações. Só que eu peço a cooperação da população, porque eu estou pedindo, né, que coloquem nome, endereço e telefone. Por quê? Porque eu quero estar conversando com a pessoa, dar um feedback, um retorno para as pessoas, né. Então, eu acho legal isso aí para crescimento, para melhora das unidades de saúde. Eu peço a cooperação da população, que nos ajude, porque a gente está querendo fazer o melhor, né. Então, a gente espera isso dos usuários, que nos ajude nessa gestão e que nos dê força também, né. Porque não é fácil, viu pessoal, mas vamos aí pelejar, né, para melhorar para vocês e para todos nós, né, que a gente também usa o sistema de saúde, né. A coordenadora também pede à população que, em caso de emergência, procurar o pronto atendimento, que tem todo o aparato de atendimento diferente das unidades. e aqui, vamos lá, né.